Olá pessoal, tudo bem com vocês? Carnaval, hein? Pois é, toda animadinha, hein? Vai malandro! Pois é, gente, com esse clima de carnaval aqui no Canadá, que não tem nada a ver, né? Mas, enfim, vamos aproveitar a oportunidade pra poder criar conteúdo pra vocês aqui no canal, tá certo? Então, eu criei, olha, tem esse vídeo dessa maquiagem que eu fiz, tá? Pra vocês. E eu fiz essa customização aqui, ó, para o abadrado de vocês, tá? Você também que eu faço o abadrazinho de vocês! Igual aí, Neste Brasil! Então não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, curtir o vídeo e me seguir lá no Instagram, tá bom? RenataCarses25 e bora lá! Bom carnaval, gente, com juízes, tá? Bebê não dirige, tá? E sexo seguro só com camisinha, tá bom? E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto